A Cândida Lua Vem A Cândida Lua Vem Pare agora Se murchinize esse casamento Será pra mim o amor de Deus Não faça isso em paz, por favor Hoje minha alegria é vivida, seu amor, por favor Pare agora Senhor Pare agora A Cândida Lua Vem 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 Esta é uma prova de fogo, você vai dizer Se gostas de mim Sei que você não foi fogo, porém seu reinado vai chegando o seu Be straight For real I want you back Just until now I want you back Oh baby Oh baby, give me one more chance Say that love is more to me Let me back to your heart Oh darling, I want to let it go A Cândida Lua Vem A Cândida Lua Vem